Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nós vamos trazer mais um vídeo curiosidade aqui no canal pra vocês Hoje nós vamos falar sobre a música Cena de Amor de Brisa e Zé Vaqueiro E vamos falar da música Festa de Gado de Vaqueiro SM Vamos trazer algumas coisas sobre ambas as músicas que supostamente você não sabia Mas antes do vídeo eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento E eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações Pois é rapaziada, você tem um artista que está fazendo um grande sucesso na atualidade Em todo o cenário nacional, é a cantora Brisa Star E também o cantor Vaqueiro SM Ele que está estourada com a música Festa de Gado Que já entrou no repertório de diversos artistas Como o próprio Natan, Zé Vaqueiro, Raí do Saia Rodada, entre outros Porém tem algumas coisas sobre essas canções que supostamente você não sabia E eu vou te mostrar aqui neste vídeo Então fica aqui até o final Pois é rapaziada, parece que já está virando costume Já parece não, já virou costume na música brasileira Versões darem certo Um grande exemplo é a música Não Vale Mais Chorar Por Ele Uma música que eu sempre falo aqui no canal Que fez um grande sucesso Que é do cantor americano Aiko E que aqui no Brasil ganhou a versão do cantor Dan Ventura Ex-Bonde do Maluco Que recentemente ele está estourado aí em todo o Brasil Com a música Passinho do Debochado Sem sombra de dúvidas você já deve ter ouvido essa música aí no TikTok por algumas vezes E a outra música que chamou bastante atenção alguns tempos atrás Foi a música da banda Passinho Que Natan regravou Que na voz dele a música Não Te Quero Que devolou o cantor a todas as paradas nacionais E sem sombra de dúvidas Através daquela música Natan ficou bastante conhecido Outra música também que recentemente fez um grande sucesso Foi a música Carpinteiro Interpretada por Elias Monkibel Onde a música deixou o cantor conhecido em todo o Brasil E lhe levou em alguns programas de televisão Daí você se pergunta Isso é bom ou isso é ruim? Ou talvez também você pode fazer uma pergunta Em Emerson Weasley Isso é bom ou isso é ruim? Cara, eu digo pra vocês com toda certeza Isso é muito bom Melhor do que você fazer uma versão de uma música internacional É você ficar conhecido em todo o cenário brasileiro E isso nós não temos dúvidas Porque assim, a banda Calcinha Preta fez várias versões E ficou bastante conhecida E recentemente eu trouxe um vídeo aqui no canal Da própria Brisa Star Onde a música se joga no Passinho Que está bastante conhecida com ela E TJ, Thiago Jonathan É uma versão de uma música internacional Isso é ruim? Claro que não Isso é muito bom Isso mostra a criatividade do povo brasileiro E outra música que está fazendo um grande sucesso Com o Brisa Star Só que agora é com Zé Vaqueiro É a música Cena de Amor Porém, o que poucas pessoas sabem É que essa música também É uma versão da cantora Camila Gabelho Eu vou deixar as duas músicas aqui pra vocês E vocês tiram suas próprias conclusões Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Qualquer coincidência É uma mera coincidência E a música aí de Brisa Star Cena de Amor É uma versão de Camila Gabelho Assim, muito massa, cara Eu achei muito interessante E eu mesmo, particularmente A música de Camila Já está com mais de 30 milhões de visualizações No YouTube que eu vi Mas eu acho que essa música Tem uns 2 ou 3 anos Se eu não me engano bem aqui agora Eu nunca tinha ouvido A música dela lá Que digamos que seja a original Já a música com Brisa Star Eu gosto demais Eu ouço bastante Na voz dela com o Zé Vaqueiro E outra coisa que me chamou bastante atenção Gente, isso aqui são baseado em hipóteses E eu não sei se é verdade ou não É que eu estava analisando aqui no YouTube E a música Cena de Amor Essa música Cena de Amor Eu vi antes A voz que estava nela Foi Brisa Star e DJ Ives Essa versão que eu vi Foi antes Meu DJ Ives ser preso E eu não sei se essa música Seria gravada com DJ Ives ou não O que eu sei É que está circulando esse vídeo Nas redes sociais Tanto aqui no YouTube Como lá no TikTok E a música conta com milhares De visualizações Eu vou mostrar aqui um trechinho Pois é, rapaziada Possa ser que essa música aí Seria gravada Entre Brisa Star e DJ Ives Antes mesmo dele ser preso Mas como Brisa Star não tem nada a ver com isso Ela fez o certo em gravar com o Zé Vaqueiro E a música bateu muito certo Talvez se tivesse gravado com o DJ Ives Não teria feito tanto sucesso Como está fazendo agora com o Zé Vaqueiro E a outra música que está fazendo também sucesso Como eu falei É a música Festa de Gado Do Vaqueiro SM Porém Essa música também é uma versão internacional Do cantor Ditty Ritz Não, não, não Véi, pelo amor de Deus Eu não tenho medo no meu inglês Você é doido Mas enfim, rapaziada Eu vou deixar as duas versões aqui pra vocês E vou deixar o nome do cantor Do cantor Que é da versão original Pra vocês também embaixo Pois é, como vocês viram também Essa música que está fazendo grande sucesso É uma versão E aí, qual das músicas aí Que estão fazendo sucesso Que vocês não sabem Que é a versão que eu posso trazer aqui pra vocês Recentemente também Eu trouxe a música de João Gomes Dele com o Vitor Fernandes Que é um feat Que é internacional também Que poucas pessoas sabiam Mas deixa aqui nos comentários Que vocês sabiam Ou não sabiam Que a música Cena de Amor de Brisa Está e Zé Vaqueiro Era uma versão da música De Camila Gabelho Deixa aqui pro seu comentário Ele é muito importante Se você sabia ou não sabia Bom, gente Muito obrigado Se você nos assistiu até aqui Eu espero vocês Num próximo vídeo Um abraço E não se esqueça De assistir esses dois vídeos Que estão aparecendo aqui do lado Porque eles são muito interessantes E com certeza Você vai gostar muito Um abraço E até qualquer momento E aí 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 E aí